O Ministério Público Estadual concordou com um pedido de liberdade feito pela defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis. Segundo o MP, Adriano não teria envolvimento com o assassinato e nas tentativas anteriores de matar o pastor Anderson do Carmo por envenenamento. E por isso deverá apenas cumprir medidas cautelares. Entenda melhor. Adriano, que é filho biológico de Flor de Lis, está preso no complexo penitenciário de Jericenó, em Banguço, no oeste do Rio, desde o último dia 24. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Segundo a denúncia, Adriano teria participado da fraude de uma carta mudando a versão sobre o assassinato. Foi ele o responsável por repassar para Flor de Lis o documento fraudado, que teria sido alterado por Lucas dos Santos, um de seus irmãos, preso por comprar a arma usada para matar Anderson do Carmo. A confecção da carta, segundo a investigação, foi planejada por Flor de Lis e Adriano tinha total conhecimento do plano. Ele teria buscado a correspondência com Andréia Santos Maia, esposa do ex-policial militar Marcos Siqueira, que estava preso com Lucas. Na ocasião, Lucas chegou a afirmar em depoimento que teria sido induzido pela mãe a assumir o crime e que foi orientado a reescrever a carta feita por Flor de Lis, confessando o assassinato. Estava tentando botar na minha conta, agora dá uma entrevista aí. No mesmo depoimento, Lucas afirmou que a carta, que estava escondida dentro de uma bíblia, chegou até ele através do ex-PM Marcos Siqueira e pelo irmão Flávio dos Santos Rodrigues. Disse ainda que cumpriu o combinado, copiou a confissão e entregou o documento a um advogado, mas guardou a original escrita por Flor de Lis. Ele esperava receber em troca a ajuda da mãe adotiva durante o processo, mas a carta nunca chegou até a polícia. O Ministério Público também solicitou que sejam impostas medidas cautelares a Adriano, como a proibição de acesso à residência da família, imóveis e igrejas de Flor de Lis. Ele também está proibido de ter contato com a mãe, outros réus no processo e testemunhas. O promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade frisou que a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares não se estende aos outros réus no processo. Flor de Lis, outros cinco filhos, além de uma neta, aos quais, segundo o promotor, se imputa intensa participação na Associação Criminosa Armada. Agora, cabe a juíza Neares dos Santos Carvalho decidir sobre o destino de Adriano.